Polícia militar de Piuí prendeu um homem de 23 anos por tráfico e apreendeu o menor durante patrulhamento em um local já conhecido pelo uso e tráfico de drogas. Os policiais avistaram o menor de 17 anos em atitude suspeita e com ele foi encontrada uma pedra de craque escondida na aba de seu boné. O menor relatou ter comprado o entorpecente de um homem no bairro Lagoa de Trás por 10 reais. Os militares realizaram um intenso rastreamento e conseguiram localizar o suspeito que até tentou fugir, mas foi interceptado pela PM. Em buscas pessoais, não foi encontrado nada de ilícito com ele. No entanto, atrás de um muro onde ele estava, foram encontradas 52 pedras de craque. O homem foi preso e o menor apreendido juntamente com as drogas.